Cria-te a mãe, castanhas, as cantigas, venha sair, talvez tenhas tuas manhas. Talvez tenhas tuas manhas, trabalha o ar e não leva. Talvez tenhas tuas manhas, trabalha o ar e não leva. Talvez tenhas tuas manhas, trabalha o ar e não leva. Talvez tenhas tuas manhas, trabalha o ar e não leva. Talvez tenhas tuas manhas, trabalha o ar e não leva. Talvez.